Baby B23, Ricardo confessa que quebrou regra a atitude inusitada com Fred Bruno. Ricardo ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após uma confissão para a Lade inusitada. Nesta quinta-feira, 20, em uma conversa com as sisters, o biomédico contou que tirava escondidas algemas que o acorrentavam com Fred Bruno. A alface ainda deu detalhes da estratégia e comentou que os dois se desacorrentaram várias vezes embaixo do edredom, chegando até a dormir sim. No início do Baby B23, as duplas selecionadas pelos telespectadores entraram acorrentadas, podendo se desconectar apenas dias depois. Ainda durante essa conversa, o biomédico revelou para as sisters que logo reconheceu o jornalista que faz parte do canal Desimpedidos. Na minha cabeça veio ele e o Cristiano Ronaldo, mas eu não lembrava o nome dele, disse alface. Confira o vídeo. Confira as últimas novidades do Baby B23.